Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Tricotando Negócios, um programa que trata sobre o empreendedorismo feminino. Empreender é um desafio para quem quer abrir um novo negócio, ingressar no mercado de trabalho e assim gerar novas oportunidades de emprego. O mercado empreendedor ajuda também no crescimento econômico do país e nesse cenário a representação das mulheres tem aumentado bastante e inovado nas diversas formas de trabalho. E você, o que tem feito de diferente e inovador na sua empresa para escapar da concorrência e alavancar o seu negócio? Manda o que você tem feito para a gente nas nossas redes sociais e será um prazer compartilhar aqui com o nosso público. E no programa de hoje nós teremos a participação de três empreendedoras dos segmentos de decoração, beleza e cosméticos naturais. Hum, adoro essa área, gente! E a gente vai conhecer também a história de mais uma influenciadora digital e como elas monetizam nas redes sociais, ganham dinheiro com isso. Pois é, o programa tem um conteúdo super bacana hoje, então vem comigo, porque o Tricotando Negócios começa agora! Menina, tudo bem com vocês? Tudo bem! Obrigada pela presença, viu? Prazer em todo o meu! Obrigada pela agenda concorrida de vocês, estarem aqui é uma honra! E segundo uma pesquisa divulgada em outubro de 2019 pela Nielsen Brasil, o consumo sustentável é tido como prioridade para 32% das pessoas. E a partir desses dados de monitoramento de compras por 8.300 lares brasileiros. Olha só que interessante! O segmento verde, ele concentra mais de 18% do faturamento total do mercado de higiene e beleza, de acordo com a mesma pesquisa. E pra falar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Cláudia Neves Tourinho, ela que é fundadora e diretora da Soap Soap Shop. Seja muito bem-vinda, viu Cláudia? Muito obrigada! É um prazer imenso estar aqui com você! Que legal! Ai, que sotaque gostoso, gente! De onde você veio, Cláudia? Eu sou de Salvador, da Bahia. Eu estou em São Paulo há 7 anos. Que legal! Minha vida sempre foi marcada pelo empreendedorismo, desde muito nova. Eu vim de uma família de empreendedores, então eu tenho isso no DNA e sempre gostei. Então, quando eu morava em Salvador, eu empreendi em outros negócios, em outras áreas distintas. O que você fez lá? Contando pra gente. Eu tive uma empresa de eventos, uma casa de eventos, um galpão que a gente alugava pra fazer eventos. Uau, que legal! Tive um blog já. Que legal! Falava sobre o que? Eventos também? Não, no blog eu falava sobre dicas de mãe, porque aí eu já era mãe. Ah, tá! É. Mas antes eu tinha esses dois empreendimentos e quando eu cheguei aqui também, eu... Aí foi essa transição, né? Sim. Que eu já tinha filhos, eu vim com o meu marido por conta do trabalho dele. Então, eu achei que deveria me inserir no mercado de trabalho, trabalhando como funcionária numa agência, que foi super importante pra mim. A gente já tinha feito eventos? Não, é de marketing, que minha pessoa pós-graduada em marketing, né? Ah, legal! Poucas pessoas sabem, mas quando a gente sai de uma cidade pra outra, o speech pra fazer negócio é outro, completamente diferente. Sério? Muito! E eu sentia muita dificuldade de entender como é que funcionava, como é que as pessoas se relacionavam, faziam network. Então, eu queria viver e sabia que não estava pronta pra empreender. Que interessante! Eu não conhecia ninguém. Mas você acha que existe um certo preconceito de quem vem de fora? Não! Eu não gosto muito desse discurso de preconceito. Porque pra mim, tudo foi um aprendizado, sabe? Então, eu não gosto muito, porque eu acho que na verdade, pra mim, não tive preconceito. Eu tive alguns desafios, talvez, maiores que as outras pessoas que já estão aqui, inseridas. Mas isso foi importante pra mim também, pro entendimento da coisa, como funcionava. É, porque você começar um negócio num lugar que você não conhece pessoas é difícil. É difícil! Porque o relacionamento é muito importante, boca a boca, né? De outro, como você disse, isso faz o seu negócio crescer. Então, talvez essa é a dificuldade que você encontrou a primeiro momento por conta disso. Exato! E aí, eu fui trabalhar numa agência, mas eu já tinha dois filhos. E sozinha em São Paulo. E aí, eu falei, não, eu preciso seguir minha intuição, eu preciso fazer meu negócio, eu preciso dar conta de tudo, né? Porque nós mulheres, afinal de contas, né? Temos que dar conta de muitas coisas. Sim. E aí, eu resolvi empreender e montei a Soap Shop. Que legal! Mas como assim? Da onde veio essa inspiração? Achei o nome uma graça. O conteúdo super legal de cosméticos naturais. E da onde veio isso? Você era do área de eventos, marketing. Como surgiu? Quando eu entrei pra maternidade, eu passei um tempo que fiquei pensando e entendendo a minha intuição. O que eu queria fazer de verdade. Que eu acho que é um processo que todo mundo que é empreendedor passa e tem que passar. Porque tudo que a gente produz, no meu caso, como eu faço produtos, né? Ele tem que ser de verdade. Tem que ser uma coisa que faça sentido pra minha vida. E que eu consiga vender bem isso. Sim. E aí, foi quando eu comecei a pensar o que é que eu queria fazer. O que é que fazia sentido pra mim. Eu já tinha um começo de um consumo consciente. Mas não sou também a pessoa que mais consome consciente. Então, eu queria imprimir um pouco do jeito, do meu estilo de vida para os meus produtos. Tá. E queria que as pessoas entendessem também a consciência do que se consome em casa, né? Legal. E aí, a gente montou uma loja. Montei uma loja na Oscar Freire. E meu início foi vender. Barriga no balcão. Porque eu tinha que vender, eu tinha que entender do meu cliente. Era loja do que? De sabonetes. Já era a SobSoup? Já era a SobSoup. Ah, já era a SobSoup. Bacana. E aí, veio de uma oportunidade de uma pessoa que queria trazer uma marca pra cá de sabonetes. Eu falei, ó, isso aí eu não acho que tem que ser. E como eu trabalhei com marketing, né? Eu fiz todo o conceito da marca. Ah. E aí, eu entrei como sócia. Depois ele saiu e eu continuei. Ele tinha outros negócios e eu continuei sozinha. Hoje eu sou sozinha. E aí, com a barriga no balcão, na venda, foi quando eu pude começar a entender do meu cliente e produzir para aquele cliente que comprava. Então, por isso que eu digo pra todos os empreendedores que estão começando, venda. Na dúvida, venda. Porque vender impulsiona muita coisa. Primeiro que você começa a ter recurso pra investir na empresa. Sim. Depois que você começa a entender bem do seu cliente. Sim. E produzir de acordo com o que ele, de fato, vai consumir. E você estava num lugar com um público bem exigente. Bem exigente. O meu produto, ele já era pro público AB. Tá. Desde que foi lançado. Tá. E aí, eu me localizei lá pra justamente entender dele. Entendi. Porque assim, o produto natural do Brasil, pra você produzir, ele é caro. Tá. É um produto que a gente tem muita, muita dificuldade e o desafio maior é você produzir essências boas, naturais, biodegradáveis, embalagens que... Então, tudo isso... Consciente, de consumo consciente. Consciente, de consumo consciente, né? Tudo isso, se você juntar, é um desafio muito grande no Brasil ainda. É verdade. Então, eu sabia que o meu preço ia ser alto. Entendi. Então, eu precisava falar com esse público. Ah, entendi. Porque a matéria-prima, pra você produzir esse tipo de produto, ele fica caro. Meu salvo deixa todo feito à mão. Entendi. Então, imagina. É um custo alto. Sim. Mas também tem um diferencial. É um carinho. É aquele presente mais artesanal, que você sabe que foi doação de tempo. Enfim, tem todo esse conceito também na marca. E aí, eu criei esse conceito. E, graças a Deus, eu criei de forma com que as pessoas entendessem. Não tive ruído de comunicação. Não é que eu queria ser uma marca premium por ser uma marca premium. Não. Eu queria que as pessoas entendessem o consumo. Pra que consumir aquele produto? Por que consumir aquele produto? Que legal. Entender do produto. Querer. Então, hoje, a gente tem... Comecei com as barras de sabonete, que tem ações fitoterápicas também. Ele não tem nada de química. Ou seja, ele hidrata a pele muito mais com sabonete, com química. Ai, que legal. É. E aí, é todo extraído de alimentos da natureza. Uhum. E aí, eu tenho de capim-limão, carvão ativado, que ativa a circulação. Tem uma série de... Que delícia. E aí, depois, eu ampliei o mix de produtos. Hoje, eu tenho velas também, que estão todas feitas com cera de soja. Cera de soja? É. Não tem parafina. Ai, que chique. Nunca vi falar disso. Que é natural, né? Sim. Cera de soja. Interessante. E aí, tem home spray, difusor, sabonete líquido. Agora, a gente está lançando o site de banhos. E aí, eu vou expandindo e estou sempre inovando nos produtos, né? Que legal. Olha só, gente. Que delícia, hein? Essa questão do consumo consciente é super importante. O mercado, ele realmente está exigindo mais disso, que as marcas tenham embalagens que sejam... Que utilizem menos plásticos, que utilizem mais refil, vidro. Eu acho isso super bacana. E você imprimiu essa tendência super sustentável. Exatamente. E, inclusive, para a gente visualizar um pouquinho o que a Cláudia faz, ela trouxe algumas fotos da Soap Soap Shop. Vamos dar uma olhadinha. Ai, que lindo esse sabonete, mulher! Uma graça! É um kit com três sabonetes, capim-limão, mel e arruda com sal grosso. Chama o olhado esse, hein? Exatamente. E o sal grosso faz uma insoliação natural na pele. Que legal. Tem mais? Vamos ver. Aí, a vela com a barra, né? Essa é a vela com cera de soja. Ele tem quatro aromas também. Tem de cera de soja. Nunca ouviu falar. E onde você fabrica os produtos, Cláudia? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo? Aí, o home spray, né? Que é isso. No vidro do bar. Aí, tem o difusor, sabonete líquido e a vela. Meu, que legal! E a marca é linda também, hein? Você é uma boa marqueteira, hein, mulher? Ah, obrigada! Imagina! Aí, foi um evento que eu participei de Natal. Aí, no Natal, eu crio sabonetes temmáticos de Natal pra colocar em lavabo. Deixa o lavabo muito cheiroso e ele é funcional também, né? Pra fazer, pra lavar a mão. Muito legal! Que lindo! E você tá na Oscar Freire ainda? Não, agora eu tô no e-commerce. Até o final do semestre eu devo abrir loja. Na verdade, como estratégia, eu vou focar nas mídias digitais. E depois, num segundo momento, eu vou abrir ponto de venda. Ah, entendi! Eu tô no caminho ainda, sabe? Você achou mais interessante essa estratégia? Essa estratégia, sim. Eu tô criando uma comunidade em torno do produto, tá? E aí, depois eu parto pra ponto de venda. Que legal! E quando você vai levar esse produto pra sua terra natal? Ah, sempre que eu vou, eu levo e vim do lado mesmo, entendeu? É, porque o e-commerce não tem barreiras, na verdade, né? Você vende pra qualquer lugar do mundo. Mas você tem ideia de abrir alguma loja física lá na Bahia também? Tenho, tenho. Estamos conversando com algumas pessoas com interesse em franquia. Que legal, né? É, que feliz! E quem... Se você puder dar um recado, assim, pra quem tá empreendendo, começando a buscar um negócio novo. Você que deu várias dicas boas aqui pra gente. Por exemplo, quando você vai mudar de lugar, a dificuldade de abrir um negócio é muito maior, justamente pela falta de networking. Segundo, você tem que procurar um lugar... Um lugar não, desculpa. Um negócio que tenha o seu DNA junto com a sua família, com a sua identidade, com o que você gosta de fazer, pra você não dar certo. Que mais dicas que você poderia dar pra quem tá começando a querer empreender ou buscando uma ideia, você que é mãe também, que você poderia passar pra gente? Cláudia? Olha, eu costumo dizer que empreender é um estado de espírito, né? É um... Você tem que ter muita coragem e determinação. Então, eu acho que o que precisa mesmo é você ter atitude. Claro que antes tem um prédio, você entender o que é que faz sentido pra você, de que forma você vai conciliar a sua vida, porque a gente é feliz dentro de várias funções ali. E seguir essa intuição de forma, assim, muito clara, traçando estratégia e muito clara. Então... E aí, depois, quando você decidir, tem que ter coragem. Coragem de ir atrás dos desafios que é empreender, porque não é fácil, mas é muito gratificante. O segundo momento é vender. Vender, sair pra vender. No meu caso, que é produto, né? Porque vendendo, você descobre mundo, entendeu? Vendendo é... E engraçado que eu não sabia que eu era boa vendedora. Você tem cara de ser boa vendedora mesmo. E aí, eu aprendi a vender vendendo. Depois eu percebi que, óbvio, eu gostei de vender, porque eu sabia que aquilo ali era fundamental pro meu negócio rodar. Eu falei, não preciso focar nisso. E aí, eu fui vender. Entendi. Mas eu acho que a venda me trouxe muitos feedbacks, muito relacionamento que foi importante pra mim, pra formação do meu produto, da minha clientela. Hoje, as pessoas entram no site e compram. Eu não preciso mais estar nessa venda direta. As pessoas já entram e compram. Mas todo o meu portfólio foi desenvolvido dentro de uma loja em que eu estava vendendo. Entendi. E eu participei de todo o processo dele. Agora, eu já tô me distanciando, já tô me distanciando da venda, tô montando uma estratégia, uma equipe, pra que a marca, ela cresça sozinha, né? Mas o início foi eu participando de todos os processos. Eu acho que você falou uma coisa interessante. A barriga no balcão faz toda a diferença. Muito. Porque você tá lá no dia a dia, ouvindo o seu cliente, os elogios, as críticas e as reclamações. E é com isso que realmente você consegue crescer no seu negócio. Porque se você ficar só atrás do seu computador, né? Pagando conta e deixando alguém vender pra você, não é a mesma coisa, gente. Quando você tem que ter o contato com o cliente, tem que entender o que ele precisa, o que ele gosta, o que ele não gosta, pra assim você ir construindo a sua marca com muito mais sustentável e muito mais perena. É isso aí. Não é? Isso. E é gratificante demais. É muito gratificante. Principalmente pra mulher, né? Que agora que é o dia da mulher, né? Sim, sim. É homenagem às mulheres. Principalmente pra mulher. Você vê... É como um filho. Você vê aquilo ali crescer e se desenvolver. E você... As pessoas consumindo e gostando, levando pra casa, imprimindo um lifestyle diferente na casa. Sim. Porque, além disso, o meu propósito da marca mesmo era trazer pros lares um consumo mais consciente. Legal. Embora não seja... A pessoa não é natural, mas ela quer. Ela tá motivada a entender o que é que ela tá consumindo. Então, ela já tem consciência do que ela tá consumindo. Então, eu consegui fazer isso. Depois que você vê o seu propósito, ele tá ali, né? Na casa, nos lares das pessoas, é muito gratificante. É. É muito legal. Inclusive, eu tô vendo algumas marcas de cosméticos mais naturais que estão tentando abolir a própria embalagem. Então, por exemplo, hoje em dia já existem shampoos pra lavar cabelo em barra. Pra você não ter o plástico e jogar no lixo. Isso é super legal. Porque, cada vez mais, até pra nossos filhos, como você diz, a gente tem que dar o exemplo de que o mundo tem recursos limitados e que a gente precisa fazer cada vez mais reciclagem. E achei essa ideia do shampoo como se fosse um sabonete pra lavar cabelo. Nunca testei. Não sei se é bom. Mas achei muito legal. É. Toda essa onda, essa pegada que você tá dizendo mesmo, esse novo lifestyle mais consciente que eu acho que é a grande sacada do mercado de produtos de uso, beleza, consumo, né? É, gente, de modo geral. É verdade. Ótima, parabéns pela sua ideia. Obrigada. Parabéns também pela sua iniciativa de empreender em terras, vamos dizer, estrangeiras, né? Terras distantes, porque é um outro mundo, né? É um outro mundo. É um outro mundo. Quando você não conhece as pessoas, não conhece o que você falou, time, como as pessoas se relacionam, fica muito mais difícil. Então, parabéns, sucesso pra Soap Soap, viu? Obrigada. E volte depois pra contar como é que foi a venda, porque agora você não vai ter mais venda direta. Agora é um novo desafio. Agora é um novo desafio. Exatamente. No e-commerce, rodar ele sem precisar de mim, né? É, exatamente. Mas sucesso. Obrigada, viu? Foi um prazer, adorei. Imagina, imagina. Obrigada é nossa. Pessoal, antes de encerrar esse bloco, nós vamos agora conhecer como a Bruna Munhoz começou nas redes sociais e como ela monetiza o seu trabalho como blogueira e youtuber. Roda o VT. Olá, pessoal. Meu nome é Bruna Munhoz, sou blogueira e youtuber, trabalho com internet já há 6 anos e começou como uma brincadeira, falando um pouquinho sobre cabelo, sobre maquiagem, assuntos do universo feminino e foi ganhando grandes proporções, foram chegando muitas seguidoras e elas vão se interessando sobre nossa vida pessoal, sobre assuntos mais íntimos. E hoje em dia eu abordo de tudo um pouco sobre a minha vida. Falo muito de maternidade, que é a fase que eu tô vivendo atualmente, sobre viagens, é um pouquinho de lifestyle mesmo. E eu comecei a monetizar meu trabalho através da visibilidade que eu tinha com esse público que me segue. As marcas foram começando a se interessar por anunciar comigo, me patrocinar. Então, geralmente, elas me mandam produtos, eu testo e eles me pagam pra falar sobre esses produtos. Eu sempre passo a minha opinião verdadeira mesmo, mas é mais ou menos dessa forma que eu monetizo hoje, que é a minha renda de trabalho hoje. Tem também a renda do YouTube, que eu costumo dizer que é o meu décimo terceiro, porque não dá pra contar muito, é muito variável, não é sempre quenta bastante, mas também é uma renda. E é dessa forma que hoje eu sobrevivo desse trabalho com a internet. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho. Um beijo e até mais. Tchau. Olha só, gente, como a Bruna começou, como quem não quer nada. E hoje ela é uma super empreendedora ajudando as redes sociais. Muito legal, Bruna. Parabéns, viu? E no próximo bloco, você vai conhecer a trajetória de uma outra empreendedora que investiu no segmento de decoração. Então não sai daí, a gente volta rapidinho. Tchau. Tchau. Estamos de volta e o mercado imobiliário brasileiro ele observa sinais de retomada, abrindo o caminho maior para a oferta de serviços de decoração. Somente em 2018, lojas especializadas no segmento, elas registraram um crescimento de 4%, movimentando mais de R$ 77 bilhões, deixando em evidência a atuação de arquitetos e designers de interiores. E além disso, o mercado de decoração, ele somando produtos e mão de obra, ele cresceu 500% entre 2004 e 2014. Isso indica que os profissionais da área têm muito espaço para preencher ainda. E para conhecer mais sobre esse segmento agora, eu recebo a Ana Paula de Luca, sócia da Belle Tende Beare. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada. Eu adorei falar esse nome, Belle Tende Beare, me reporta as minhas origens italianas. Sim, exatamente. O nome é de origem italiana, que o Belle Tende quer dizer belas cortinas. E o Beare é uma palavra que na verdade não tem muita tradução, mas quer dizer beatificar, abençoar, fazer feliz. Então, quando a gente buscou o nome para a empresa, foi de encontro com isso, porque queremos que os nossos produtos façam as pessoas felizes. Ai, que bacana. Olha só. E a marca tem sempre... Camila, você que é especialista em... Cláudia, você que é especialista em marca, tem tudo a ver, né? Pois é. A marca com o conceito da loja, muito legal. É bacana isso. E como é que você surgiu com essa loja? Me conta. Bom, é uma longa história, vou tentar resumir aqui. É assim, na verdade, a gente já tem a loja faz pouco mais de 20 anos. Eu iniciei meio que caindo de paraquedas, né? Que a empresa já era da família do meu namorado na época. E eu entrei para dar um auxílio e, de repente, quando eu me vi, já estava envolvida no negócio. Comecei a gostar do que estava fazendo. Fui estudar, né? Para poder entender melhor do mercado e poder, na hora de auxiliar os profissionais que nos procuravam, os clientes finais, então eu poder passar um pouco desse conhecimento. Eu fiz designer de interiores na Escola Pan-Americana de Artes, mas não com o intuito de exercer a função, mas sim de me especializar para poder dar um melhor atendimento para quem me procurava. Que legal! Nossa, e 20 anos, mulher? Um pouco mais de 20 anos. Qual é o segredo do sucesso de ter uma loja com 20 anos? É, então, na verdade, assim, a gente está beirando já os 30, para ser bem sincera. Ó, você está renegando aí 10 anos de empresa. Não, na verdade, assim, estamos fazendo esse ano, a gente está perto já de completar 30 anos. Eu acho que o segredo principal é você ter amor naquilo que você faz, né? Então, a gente, quando ama o que a gente faz, eu acho que as coisas perduram. E também se adaptar, né, às mudanças de mercado, ao perfil dos clientes que vem mudando com o passar do tempo, a gente se adaptar a essas crises, né, que o país passou. Então, eu acho que o segredo é esse. Você tendo amor, estando atento ao que está acontecendo à sua volta, eu acho que você consegue se adaptar e perdurar, né? E claro que também dando um bom atendimento, né, um bom suporte, construindo relacionamentos que perdurem, né, porque nesse meio tempo você acaba atendendo clientes, que passa, você atende a geração, né? A gente atende a mãe, casando, né, montando a casa, e depois de um tempo eles mudando para a segunda casa, atendo filhos, esses filhos crescendo e em alguns casos até os filhos casando. Então, é muito bacana a gente ir passando as gerações da família. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. É uma história de vida, né? Sim. Que você acompanha dentro da empresa e você vai vendo todo esse movimento mesmo. É muito legal. Então, vamos dar uma olhadinha no dia a dia. Ela trouxe algumas fotos também para mostrar isso para a gente. Olha que coisa linda! A Beari, então, é uma loja que a gente atende nessa parte da decoração, principalmente as persianas, cortinas, papéis de parede, almofadas, tapetes. Então, aí nessa foto a gente observa uma decoração completa com as persianas fazendo o fechamento de varanda para dar um pouco mais de conforto, de aconchego, né, deixando o ambiente mais estético também, mais bonito. Com privacidade também, né? Com privacidade, isso que é super importante. A gente nos prédios, os prédios estão um do lado do outro, um vê a casa do vizinho. Exato. Exatamente. Pela bagunça toda. Ai, que lindo esse espaço. É uma cozinha? Então, esse espaço, ele é um hall social de um prédio comercial, né? E é onde ele tem um pé direito duplo. Então, essas peças são todas motorizadas. Então, a gente também atende nesse sentido dos produtos com uma tecnologia para poder integrar e automatizar com os ambientes, né? Então, ele conforme a intensidade de luz no ambiente, ele pode ser acionado automaticamente de acordo com a quantidade de luminosidade do ambiente. Show de bola. Muito legal. O que mais? Olha que lindos esses. É. Então, esses produtos, além de decorativos, eles trazem uma personalidade para o ambiente. Então, você vê que ele faz toda a diferença, o fato dele ter essas linhas, ele tá numa tonalidade mais escura para poder complementar ali, no caso, uma sala de jogos e o outro ali é um home office, né? Um lugar onde a pessoa tem um escritório também, além de dar um conforto visual, né? E sem tirar a visibilidade do ambiente. Muito legal. Ficaram lindos os ambientes. Show de bola. Então, aí a gente já entra, assim, na parte dos dormitórios, onde você pode compor a persiana junto com um chale, uma cortina, a parte da coxa. Então, assim, é importante eu destacar que, assim, essa parte da confecção é super artesanal. Então, a gente tem um ateliê de costura. Então, eu costumo dizer assim que você personaliza. Então, não existe nada pronto, né? Então, a gente desenvolve de acordo com o ambiente, com a necessidade, com a composição de cores ou até mesmo com a especificação quando tem um profissional, um arquiteto ou um designer acompanhando. Então, nunca vai ter um dormitório ou uma sala, nada vai ser igual. Então, nunca você vai ter uma pessoa que tenha a cortina exatamente igual a outra, né? A gente sempre vai elaborar um detalhezinho diferente pra poder personalizar e dar identidade pra esse espaço. Muito legal. Olha que lindo, mais um espaço. É, uma sala de jantar e aí você vê que ela tem uma barra mais alta, um detalhe de umas pregas, um pingente. Então, é uma forma da gente trazer aí uma personalidade e um aconchego. Muito lindo. No dormitório, a gente fez essa cabeceira também. Então, a parte de cabeceiras também a gente desenvolve de acordo com o projeto, né? Legal. Show de bola. E Ana Paula, você com toda essa experiência já de quase 30 anos, você tava falando 20 e agora falou 30. É quase 30. Faltam 40 aqui, vamos saber. O que que você acha que é super importante pra quem tá começando a empreender pra ter uma empresa assim que se perpetue por tanto tempo no mercado, passando todas as dificuldades, crises econômicas, recessão, mudanças de governo, enfim. Que dica você daria que você, refletindo, você poderia dizer que foi importante pro seu negócio? Bom, o mais importante eu acho que é você gostar do que você faz, né? Você tendo amor pelo que você faz, você vai persistir, né? Porque a gente tem que ser, pra empreender nesse país, a gente tem que ser realmente muito persistente, né? Então, pra não desanimar com tudo que acontece à nossa volta. E também eu acho que entender que o sucesso é uma experiência coletiva. Então, se eu puder dizer uma frase que eu levo pra minha vida durante quase esses 30 anos de trabalho, que o sucesso é uma experiência coletiva, ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente precisa nos cercar de pessoas que também tenham os mesmos valores, né? Que tenham os mesmos objetivos, que possam também dar essa atenção que o nosso cliente merece, né? A gente desenvolver produtos com carinho, né? Porque a gente sabe que vai pra casa daquela pessoa, então levar um pouco de conforto, de beleza, de aconchego, né? E aí é uma partezinha da Beletende Berry que vai estar na casa de cada um. Então, colocando amor, as coisas fluem. Não, isso é muito legal você falar de equipe, porque realmente a gente não faz nada sozinho, né? E quando a gente quer crescer, a gente precisa das pessoas. A gente não é muito tudo, né? Exato. A gente tem que entender as nossas fragilidades e contratar e se cercar de pessoas que são melhores do que a gente. Exatamente, porque a gente não dá conta de tudo. São vários pratinhos que a gente tem que administrar, além da nossa vida pessoal, né? Mãe, empreendedora, filha. E a gente tem também as pessoas das nossas equipes, que também tem problemas, mas que também querem crescer juntas. Então, acho que cada dia mais as pessoas têm que pensar nisso, né? Como dica aqui pra você, olhe pro seu funcionário, seu colaborador. Construa com ele um plano de carreira sólido, que seja interessante pra empresa, mas pra pessoa também. Até lá no Vitória a gente teve uma experiência interessante de construir planos de carreiras individuais. Acredito que você tem hoje em dia um plano de carreira pronto, padrão, pra todo mundo, porque aquilo não funciona, né? Só pra deixar lá na parede pra inglês ver, não adianta. E os jovens, eles têm essa vontade, essa força muito grande de crescer rápido na carreira, né? Uhum. Então, eu acredito nisso, que a equipe é importante se você der um atendimento também interno à sua empresa, individual pra cada um. E o que você falou, o sucesso é coletivo. Muito legal. Até porque quando a gente trabalha assim, né, como ela trabalha com produto artesanal, a gente também é artesanal. A maioria das coisas é tudo feito à mão, né? Então, você precisa ter uma boa equipe, pessoas experientes que fazem com todo esse carinho e dedicação, que estão na mesma sintonia que você, pra você entregar um produto final de acordo com o que o nosso cliente merece. Legal. Ana Paula, onde fica a sua empresa? Na Avenida Portugal, 1528, aqui pertinho. Ah, aqui do lado. Que legal. Show de bola. Olha, muito legal. E deixa também, além do recado de quem quer empreender, pra não desistir, porque não é fácil, viu gente? Gente, quando a gente empreende, tem empresa, tem gente que fala assim, hoje eu não quero mais, quero desligar, tirar o fio da tomada e acabou. Não é assim. Não pode desistir, persistir, mas de onde vem toda essa força pra você sobreviver a quase 30 anos no mercado? Eu acho que a realização de você poder transformar o sonho do seu cliente em realidade. Isso não tem preço. É a hora que você idealiza, você escolhe, então a gente monta um pedacinho de papel, um pedacinho de tecido e você depois ver aquilo tudo montado na casa da pessoa, é a realização de ter, é como um bebê, né? Que você chama a gestação e aí você vê ali tudo pronto. Então eu acho que é essa a realização de você ter um pedacinho da sua empresa dentro da casa do cliente. Que legal, eternizando momentos, né? É isso. Muito bom. Ana Paula, muito obrigada, parabéns pela empresa. Obrigada, eu que agradeço. Por esses 30 anos, 20 que viraram 30. É, 20 e pouco, é 29, né? Quase 30. E muito sucesso para vocês ainda mais. Obrigada. Obrigada também, Camila. Obrigadão. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco você vai conhecer a história de mais uma empreendedora muito bacana. Voltamos já já. False. Tchau. Música Música Voltamos! E amanhã, dia 19 de março, o Tricotando Negócios realizará um super evento em comemoração ao mês da mulher. Teremos uma recepção, uma palestra bem especial, além de outras dinâmicas, tudo feito com muito carinho e muito amor para você, mulher, que nos acompanha e queira fazer parte desta festa. Os ingressos podem ser adquiridos através do site simpla.com.br. Vem participar com a gente do nosso network entre as Tricotandas, vai ser muito bacana. E agora nós vamos conversar com a nossa terceira convidada de hoje. E segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, eles mostram que nos últimos cinco anos o mercado de estética cresceu 567% no país. É muito crescimento, né gente? E com a demanda, o número de profissionais também sofreu alteração significativa, de 72 mil postos para mais de 480 mil profissionais nesse setor. E para falar sobre esse segmento, eu recebo agora a Bruna Aisha, ela que é CEO do estúdio Estética Room e Aisha Slashes. Seja muito bem-vinda ao programa, viu? Obrigada. Difícil falar o nome da sua empresa, viu mulher? É, árabe é meu sobrenome. Ah é? Que legal. O que significa? Você sabe Bruna Aisha? Aisha. Na verdade foi uma rainha dos árabes lá, minha mãe gostou e aderiu à ideia. Olha, ela se é uma princesa, já deu o nome de uma rainha. Olha que chique, muito legal. E conta pra gente, o que você faz na sua empresa? Hoje nós atuamos na área do embelezamento facial, então faço toda a parte facial, entre micropigmentação, cílios, limpeza de pele, tratamento de acne, rejuvenescimento e toda essa área da face. Nossa, que bacana. E agora a gente incluiu também a loja, tanto física como e-commerce, pra produtos específicos pra extensão de cílios. Pra extensão de cílios? Isso. Que agora é uma febre, né gente? Sim, cresceu muito. Todo mundo quer ficar cíliudo assim, tipo a mini do Mickey. Cresceu muito, muito. Expandiu muito. E aí eu vi uma chance de trazer pro mercado a linha importando do Japão, China e Paquistão, vem os produtos. Pra gente usar dentro do estúdio, quando a gente usa os próprios produtos e também pra revenda. É aquele tipo que coloca fio a fio nos cílios, é isso? Sim, os procedimentos são todos fio a fio, preservando a saúde do fio da cliente. Ah, que legal. E como é que você começou com essa empresa, Bruna? Eu acho que desde muito nova eu já curtia um pouco essa área da beleza. Fazia, é extensão não, fazia design de sombrancelha na avó, unha na avó. Então desde pequena isso já foi, já tava dentro de mim. A avó era sua cobaia? Era, coitada. Mas ela adorava. Bonitinha. E aí com o tempo eu fui percebendo que esse era o meu amor que eu tinha, o amor de profissão que eu tinha. Porém, com o passar do tempo, ninguém da família empreendia na época. Então eu acabei seguindo o ramo da família que era o ramo administrativo. Ah, tá. Então é aquela crença limitante de que você precisa ser o que a família tá dentro, né? Então eu acabei seguindo pro comércio exterior. Então eu entrei na faculdade de comércio exterior e em seguida já comecei a trabalhar numa empresa de transportes aéreos como gerente financeira, desculpa. Gerente financeira? É. Uau! Uma mudança radical de vida, né? E aí foi nesse meio tempo que eu descobri que não sentia amor pela profissão. Eu não queria ficar presa dentro de um escritório fazendo o que eu tava fazendo, seguindo a rotina diária que eu tava seguindo. E aí conversando com amigas eu descobri que eu podia me envolver na estética com facilidade e ter essa flexibilidade de horários que eu precisava, não ter essa rotina diária que eu não queria naquele momento. Então fui de cabeça, tranquei a faculdade de comércio exterior na época. Ah, trancou? Tranquei. E como comecei estética, que foi numa conversa entre amigas, uma delas fazia estética, ela me deixou bem claro pra mim assim que podia ser uma área que eu me daria muito bem. E aí eu tranquei a faculdade, entrei de cabeça, e aí dentro da estética eu comecei a fazer cílios fora, como um curso extracurricular, assim como outros cursos que eu acabei fazendo também. E aí acho que na época, em 2015, isso foi, extensão de cílios tava começando no mercado, não era nada, ninguém conhecia. Então pra começar foi simples, apesar de na época não ter a mídia social que a gente tem hoje, há 5, 10 anos atrás, não era da mesma forma. Sim. E quando a gente, na época que eu entrei, era boca a boca, então era aquela coisa de panfletagem ainda, que hoje quase não se existe. Então eu consegui muita cliente, foi crescendo muito rápido no ramo de extensão de cílios, e eu fui quase abonando a estética e ficando só com o facial, que na época fazia corporal e tudo mais. Que legal, olha só. E aí a Bruna trouxe umas fotos lá do seu espaço, eu quero ver. Deve ser um espaço lindo. Vou mostrar, por favor? Essa daí é uma de eu dando curso, então hoje eu atuo também ministrando cursos por todo o país. Que legal, do quê? Extensão de cílios, só. Só de extensão de cílios? Isso. Você ficou especialista nessa área? Sim, eu me especializei em extensão de cílios. Gente, que legal. E aí você estava dando um curso, e é uma moça que está lá, uma menina? O que é? Sim, é a Luna, ali atrás, a modelo, e eu ensinando no momento a fazer extensão de cílios fio a fio. Que legal, olha só, gente. Uma arte, né? Sim, não é só pôr fio, é realmente estudar e entender que também faz parte da saúde. A gente pode mexer com saúde também. Que legal. E aí, com sua mulherada toda, quem são? Então, eu monto turmas por todo o Brasil. Então, essa foi uma turma de São Paulo. Uma turma de mentorias com uma sociedade que eu tenho, só para cursos. E por toda São Paulo, a gente vai... Toda São Paulo, no todo o Brasil, a gente vai ministrando essas mentorias com um preço mais em conta, para fazer com que essas lestes novas no mercado comecem a se atualizar mais, comecem a entrar no mercado de uma forma mais consciente do que está fazendo. Saí daquela coisa mais aventureira, entrei por entrar, porque eu achei que dava dinheiro, para entrar numa coisa mais... Vou entender do que se trata, a saúde da cliente também é importante. E nessas aulas também a gente dá marketing, que é muito importante, é o que eu falo para elas. Não é importante só você saber fazer e executar a técnica da forma correta, mas é importante também você saber vender ela. Ah, sim, com certeza. A nossa última comentária aqui só falou de venda, 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 e tem que ser venda mesmo. Isso aí. O que mais? Essa daí é uma parte prática de um dos nossos conteúdos, que foi uma extensão de cílios que eu trouxe para o Brasil, que se chama Volume Indiano. Vai ter foto dela, que vai ficar mais simples eu te explicar. Ah, então vamos ver a foto. Volume Indiano? Volume Indiano. Porque as indianas têm muito volume? Não, na verdade é porque, não sei se você... Agora que você vem da minha marca, ela é toda com o tema indiano. Ah, entendi. E como era um fio novo no mercado, eu queria dar um nome para ele que fosse temático junto com a minha marca. Entendi. E aí ficou essa coisa de Volume Indiano. Ah, que legal. Então esses são meus produtos no adesivo para extensão de cílios, que é a cola, né? Tá. Os fios e ali um formato de fan, que eu não sei se você já viu a extensão de cílios em volume russo. Não, nunca vi nada. Não sei. São... É um leque de fãs, é um leque de fios que a gente coloca em cada fio seu. Uau! Então vai ficar super volumoso. Sim, respeitando a densidade que seu fio aguenta, a saúde dele, tudo bonitinho, a gente faz esse leque de fios para dar aquele volume que o fio a fio não consegue dar. O fio a fio só estende mesmo os seus cílios. Entendi. Ao contrário do volume russo que ele dá, aquele volumão que as clientes gostam. Que legal, olha só que diferente. Eu confesso que eu nunca coloquei, né? Na verdade, eu coloquei quando eu casei, há 20 anos atrás, vamos combinar assim, e eu coloquei também o fio um a um, mas era uma técnica muito ultrapassada, eu acho. Hoje em dia já mudou mais. Muito, atualizou muito. Esse é o volume indiano que a gente fez recentemente. Quando eu trouxe o fio para o Brasil, eu já batizei ele com o volume indiano e já fizemos essa moça. Que o antes dela, não deu para trazer, mas ficou muito lindo, se vocês compararem assim. E a técnica tem evoluído muito, não só na questão de saúde, mas na questão de materiais de qualidade que antigamente não tinha, de cursos de qualidade que mostra mais a saúde mesmo. Preservar em si a saúde do fio da cliente, não só a beleza em si. Entendi. Muito importante. Olha, é a mesma moça? Não, é outra. Parecida com o olho bonito também. Esse é um fio a fio. E deu bastante diferença. Ele abre bem o olhar. Que legal. Ele muda bastante a característica da cliente, por isso que elas gostam. Show de bola. Tem mais fotinhos? Vamos ver? Acabou. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Bruna. Você que estava numa atividade administrativa, que não estava te fazendo feliz, e você resolveu procurar uma atividade que te agradasse, que te realizasse profissionalmente. Que dica você daria para quem está nessa situação, e que gostaria de fazer alguma coisa, mas não sabe o que, por onde começar, o que procurar? O que você poderia orientar essas pessoas? Eu recebo muito essa pergunta das minhas alunas, porque o que acontece? Elas estão em algumas áreas determinadas, e querem sair. E o que eu prezo muito, é aquela frase do feito melhor que perfeito, e é importante sair da zona de conforto. Então, a minha vida inteira, eu passei saindo da zona de conforto, para chegar onde eu estou hoje, e continuo o tempo todo, buscando sair da zona de conforto, buscando sempre o melhor. E aí, o que eu falo? Sai da sua vida de conforto. Já imaginou como seria se você tomasse atitudes totalmente diferentes do que você está tomando hoje, do que você está se limitando hoje? Então, é isso que eu falo para elas. Que legal, é isso mesmo. Olha só que tão jovem, com tanta bagagem profissional, desenvolveu a marca dela, um conceito inovador no mercado. Parabéns, mulher. E com toda essa sua forma de ver a vida, de passar isso para as meninas, só tem a crescer cada vez mais. Sucesso, viu? Parabéns. Obrigada pela presença. Obrigada. Imagina. Pessoal, é isso aí. O programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria compartilhar com vocês um texto maravilhoso que diz o seguinte. Forte não é aquele que nunca vai cair, é aquele que sempre vai conseguir se levantar. Até os mais fortes fracassam, e os mais jovens ficam cansados. Mas o importante é nunca desistir. Essa é a essência de todas as pessoas verdadeiramente fortes. Ao longo da vida, muitas pessoas vão te desencorajar e esgotar a tua força. Não perca tempo com elas e procure a companhia daquelas que te dão valor por aquilo que você é e não pelas coisas que você tem. Essas pessoas serão a tua força e a sua realização. Muito bom, gente. O programa chegou ao fim. E lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tem essa história, conta pra gente. Manda lá nas nossas redes sociais. Quem sabe você não vai ser escolhida pra participar aqui do programa conosco. Fica o Tando Negócios, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. E semana que vem estaremos de volta com mais histórias do empreendedorismo feminino. Um grande beijo e até lá. Fiquem com o Tando Negócios, um grande beijo e até lá. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL